Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias desta terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. O CCE, que é o Centro de Computação Eletrônica da UFPR, completa 50 anos hoje, dia 10 de setembro. Junto com o aniversário, veio uma grande mudança, que tem como objetivo modernizar os processos de tecnologia da informação dentro da universidade. Já se passaram cinco décadas desde o dia em que a Universidade Federal do Paraná recebeu o IBM 1130, um computador de terceira geração. O objetivo era agilizar os processos administrativos da universidade, que naquela época eram feitos manualmente ou com máquinas de escrever. Assim, no dia 10 de setembro de 1969, nascia o Centro de Computação Eletrônica da UFPR, um órgão suplementar da universidade ligado à pró-reitoria de administração. Ao longo desses 50 anos, muita coisa mudou. Com uma sociedade cada vez mais informatizada, o CCE passou por muitas mudanças e melhorias. Hoje é o responsável por serviços como o portal do aluno e do professor, o intranet, o e-mail da UFPR e as redes sem fio. Além disso, o CCE abriga um data center, uma estrutura responsável pelo armazenamento dos dados de toda a UFPR. Então, o CCE é a nossa grande unidade na UFPR de tecnologia de informação e de comunicação também. Nós temos na UFPR um espaço que é praticamente o espaço de uma cidade, e o CCE faz com que essa cidade seja uma cidade toda interligada, toda ligada num grande sistema de tecnologia de informação. No seu aniversário de 50 anos, o CCE, buscando inovar seus serviços, passa a se chamar AGITIC, Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação. A mudança traz alterações na estrutura organizacional, para se tornar mais moderna no contexto atual de tecnologia da informação. Uma dessas adequações é o foco na área de governança de TI, que cuida da gestão, das conformidades legais e do alinhamento estratégico com a instituição. Essa mudança de organograma, ela também pretende trazer uma mudança de cultura para a TI da universidade, e assim, também investindo forte na parte de governança. Então, a gente quer, a princípio, fazer gestão de projetos, fazer gestão de processos, quer fornecer ferramentas cada vez mais atuais, mais modernas para os usuários. Então, é essa visão que a agência pretende embutir daqui para frente. A área de governança, ela tem um dos pontos principais, melhorar continuamente os processos internos. Ou seja, nós estaremos sempre buscando as melhores práticas, identificando as práticas internas criadas pelos nossos profissionais, assim como ser uma unidade que facilita a incorporação de outras práticas já adotadas em outros órgãos públicos e empresas privadas. Essas adequações, vindas com a transformação do CCE em Agitic, prometem trazer uma prestação de serviços mais eficientes para a comunidade da UFPR. A gente deve agora partir para um outro patamar, que é o que a realidade está nos exigindo. A realidade da nova tecnologia de informação e de tudo ser perpassado pela tecnologia de informação exige uma agência mais forte, uma unidade mais forte para interligar tudo aqui na universidade e para lidar com a complexidade desse assunto e da infraestrutura dessa universidade em relação à tecnologia de informação. A Agitic, ela pretende mudar o foco de TI para o usuário. Então, os trabalhos, eles serão pensados, os projetos, as propostas, elas serão pensadas sempre do ponto de vista do usuário, para que ele tenha a melhor experiência possível com a tecnologia da informação. Quem também comemorou uma data significativa foi o PET Química, que na última quinta-feira comemorou os 25 anos do programa de educação tutorial do curso. Um dos programas de educação tutorial conhecidos pela sigla PET da Universidade Federal do Paraná comemorou 25 anos de existência na última quinta-feira, dia 5 de setembro. Trata-se do PET Química, um dos mais antigos do Brasil e pioneiro na UFPR. É um programa de excelência que trabalha na formação de qualidade dos nossos alunos através de atividades de ensino, pesquisa e extensão. É um programa que se aproxima muito da sociedade e nós queremos com isso também que esse evento seja um evento de resistência. Nós estamos num momento bastante difícil da Universidade Pública e das agências de fomento à pesquisa e pós-graduação no Brasil e nós queremos transformar esse evento num evento de resistência. É preciso que a gente construa um movimento muito forte para podermos barrar essa destruição que está em curso da Universidade e esse é o objetivo desse evento hoje também. Os PETianos, alunos que integram o programa, têm a oportunidade de adquirir conhecimento em conjunto com um grupo de colegas e com acompanhamento de um professor-tutor. O método de aprendizagem é focado no desenvolvimento de habilidades, na resolução de problemas e no pensamento crítico dos estudantes que participam do programa. A tria de PETiana, que atua no ensino, pesquisa e extensão, é muito rica. A gente atua em escolas, em hospitais. Aqui na própria Universidade, aproximando a comunidade acadêmica, seja os professores, os alunos, seja com a parte exterior, que seja a população como um todo. Então é muito gratificante e eu aprendi muito com o PET a trabalhar esses três pontos, não só explicando a química, mas divulgando a ciência, divulgando a importância dela na nossa atualidade. O PET de química foi criado em 1979 e desde então é reconhecido por ser um programa que aumenta o desempenho acadêmico dos bolsistas, além de preparar os alunos para atuar no seu futuro campo profissional. Dentro da coordenação de atividades formativas da Prograde, a gente considera, de todas as atividades formativas, o PET é considerado a nossa menina dos olhos. Os estudantes que entram no PET saem do PET diferentes, com uma concepção de sociedade diferente, de trabalho em equipe. Eles têm uma visão ampla do que significa o trabalho acadêmico nos três âmbitos, ensino, pesquisa e extensão. Ele é um espaço formativo dentro da universidade que ajuda muito a enriquecer a nossa proposta pedagógica. Então é fundamental. A gente tem a felicidade de ter na universidade um número significativo de grupos PET, a gente tem 22 grupos PET, a gente tem um dos mais antigos do Brasil aqui na nossa universidade. Então o PET e a UFPR são dois, é uma parceria estabelecida há muitos anos, aqui nós estamos comemorando 25 anos do PET Química, que tem dado muito certo, que a gente esperava, inclusive, ter outras oportunidades de estender esse programa a outros cursos, aumentar o número de bolsas, mas nesse momento a gente não tem nenhuma perspectiva nessa direção. A semana se inicia com sol e temperaturas elevadas no Paraná, e assim deve permanecer pelo menos até sexta-feira. Confira a previsão do tempo para os próximos dias. A terça-feira começa com muito calor em todo o Paraná, com o aparecimento do sol na maioria das regiões. Em Palutina, a máxima chega aos 39 graus e a mínima é de 22. Em Pontal do Paraná, a mínima é de 22 graus e máxima de 30. O tempo continua estável na quarta-feira. Em Matinhos, a mínima é de 18 e a máxima é de 23 graus. Na capital paranaense, a temperatura chega aos 30 graus, com mínima de 17. Na quinta-feira, uma frente fria passa pelo estado, trazendo instabilidade do ar, e existe a possibilidade de pancadas de chuva. Em Toledo, a mínima é de 19 graus e máxima de 28. Jandaia do Sul chega nos 30 graus, com mínima de 20. E o FPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente, mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto